E chegando a continuação, pessoal, estou aqui na câmara de congelados. Aquela foi a unidade em que eu fechei a linha de líquido e temos aqui a segunda unidade. Notem que hoje a câmera está até mais lotada do que no dia que eu fechei aquele gás. É só, está lotada e por esse motivo não poderia estar fechando a linha de líquido das duas unidades. Então vamos chegar até a evaporadora e verificar como é que ela está agora de gelo. Se é possível, já está chegando até a resistência. Chegando aqui na evaporadora, já notei que ela está fazendo um barulho estranho. Um barulho que não acho que parece um curto-circuito. Pois com o descongelamento dessa aba, está havendo agora os estouros. Olha só, ver se dá para escutar o barulho. Estarei tendo que desligar a alimentação elétrica dela para verificar em que ponto está ocasionando esse curto-circuito. Não vou poder encostar nela, pois há um risco de estar levando um choque. Como o gelo, pessoal, ele não conduz eletricidade, dependendo da tensão. Agora que o gelo derreteu, está indo para a bandeja, está acontecendo agora um curto-circuito. Olha só, está havendo os estouros. E agora que ela está desligada, vou conseguir realizar a retirada daquele gelo e verificar o que é que está em curto nessa unidade. E agora, pessoal, vou mostrar a vocês o local do curto-circuito que estava havendo. Olha só. Bem nesse ponto onde fica a entrada de alimentação. Toda a régua de borne que se encontra lá atrás está totalmente tampada pelo gelo. E então, ao começar a descongelar, começou a ter o contato com a água, ocasionando isso aqui. Torrou toda essa emenda aqui, que faz a entrada de alimentação, e ocasionou o curto-circuito. Começando a estourar e não chegou a desarmar o disjuntor. Vou mostrar agora a vocês como é que ficou a evaporadora. Depois de dois dias, com a linha de líquido desligada. Olha só. A serpentina ficou limpinha. Ficou apenas um pouco de gelo ainda nesse ponto. Aqui ainda terei que retirar na mão mesmo. Terei que usar algum artifício para estar tirando esse excesso de gelo agora. Antes que a temperatura da câmera suba muito. Então, deixa eu partir para o trabalho. Bem, pessoal. Acabei de descongelar uma parte aqui, mas já terei que liberar esse equipamento, pois a temperatura está subindo um pouco. Vocês podem notar pela umidade que está aparecendo aqui na câmera. Então, já vou liberar esse equipamento. Porém, eu deixei aqui desligado toda a parte da resistência. A única coisa que ficou ligada nessa evaporadora é o ventilador. Então, deixarei somente o ventilador ligado, pois precisarei estar refazendo essa parte elétrica da resistência. Notem aqui, o cabo está solto da resistência de bandeja. A resistência, no caso que está com problema é essa aqui. Possivelmente não tenha nenhum problema nela. Seja apenas esse curto que estava ocasionando aqui. Estava arrebentado. Então, estarei refazendo essa parte elétrica de todas as resistências. Resistência da serpentina, resistência da bandeja e a resistência de dreno. Mas terei que liberar logo essa máquina antes que a temperatura suba mais e perca produto. Olha só como está lotada. Irei liberar logo e retornar depois em uma outra oportunidade para estar finalizando esse serviço. Prontinho, pessoal. Acabei de finalizar aqui a ligação das resistências. Foram realizadas essas emendas aqui. Com fita de autofusão. Aqui. E aqui. Foi feito então as emendas para religar. A resistência, ela não estava queimada. Estava apenas com o cabo torrado. Aquela régua de borne ali do final, que agora já dá para verificar. Ela foi desativada. Então, como estava ocasionando o curto circuito aqui. Foi desativada essa régua de borne. Ficando então a alimentação das resistências através dessas emendas aqui. Então, foram feitas as emendas. E agora, vou religar e liberar essa máquina para o funcionamento. Amanhã, estarei fazendo a troca do orifício que eu coloquei para vedar essa linha. Então, amanhã eu retiro esse orifício. Não vai dar para fazer agora. E trago para vocês novos vídeos. Olha só como ficou a serpentina. Bem limpinha. Então, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.